Olá galerinha, tudo beleza com vocês? Bom galerinha, no vídeo de hoje galera eu irei mostrar pra vocês, tá vendo gente, quando vocês clicam na tela, essas coisas Como botar a bolinha branca gente, isso mesmo, no caso gente, ela não está adicionada aqui agora gente Porque eu já ativei galera, só pra mostrar pra vocês, tá bom eu colocando Mas então galera, já vai deixando o seu like no nosso canal, se inscrevendo no nosso canal que a gente tá rumo a 2k E ativando o sininho das notificações, mas agora simbora pro vídeo Bom galera, pra começar, vocês vão vir aqui gente, nessa parte do celular, tem o sinal de configuração Ou vocês também gente, tem gente que aqui né, tem o sinal de configuração nos aplicativos Mas enfim gente, quando vocês sobem aqui, tá vendo gente, ó, tem o sinal ali em cima de configuração Aí vocês vão clicar nele Aí gente, vai aparecer assim Aí vocês vão lá pros últimos, aí vocês vão colocar ali, sobre o telefone Tá gente, aí depois vocês vão clicar ali, informações do surfer Aí depois gente, vocês vão ficar clicando umas 10 vezes nisso daqui, ó, número da compilação Até aparecer gente, que tá ok né, gente, que já foi adicionado um negócio No caso gente, o meu não é necessário, o modo do desenvolvedor já foi ativado Porque eu já ativei o meu Aí tá gente, depois disso, se vocês quiserem, vocês podem fechar Vocês podem fechar, pode fazer o que vocês quiserem Depois vocês voltam lá nas configurações Vai lá no último de novo E vai ter aparecido ali, ó, opções do desenvolvedor Vocês vão clicar ali Aí gente, vocês vão ir abaixando Até aparecer isso daqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês Vocês vão abaixando, 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 abaixando Cadê gente? Até aparecer isso daqui, gente, ó Mostrar toques, tá vendo? Aí vocês vão ativar ali, gente O seu vai estar desativado, vocês vão ativar Aí vocês podem sair, gente E já vai ter a bolinha branca Tá vendo, gente? A bolinha branca ali, ó Tão vendo? Já vai ter essa bolinha Ou seja, a gente vai fazer esse clicar Vai aparecer essa bolinha Clicou ali no YouTube Apareceu essa bolinha Clicou ali Para ir para o Google Apareceu esta bolinha, gente Então É bem legal, tá? Legal É bem legal, tá? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida é só vocês comentarem Beijos